Olá galera do canal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de estreia do Bangu na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha aí, com um minuto de jogo o Vitinho cruzou e a zaga do Marília quase, quase, quase se atrapalha e faz o golpão. Bangu estava jogando muito e olha a jogada do primeiro gol. Doze minutos do primeiro tempo, bola de pé em pé, muita tranquilidade. Esse é o estilo de jogo que o Matheus Curopos implantou e que o Douglas Silva vem mantendo. Esse toque de bola no estilo Fernando Diniz, vai envolvendo o adversário, achou o buraco, vai tocar, Lucas Rabelo invadiu a área e chutou. Estopa Bangu, um Marília a zero, um belo gol, gol trabalhado do Bangu para dar confiança, para dar moral, para mostrar quem mandava no jogo. Você vai ver o replay, olha só a jogada aí. O toque recebeu, você já viu um gol assim na Copa de 82, hein, aquele gol do Sócrates em cima do Dinosauros da Itália, hein. E olha aí, o Marília atacando, o goleiro Gabriel encaixa e ele mesmo liga um contra-ataque. Olha lá, contra-ataque para o Vitinho, rápido, rápido, rápido na ponta, muito habilidoso. Vai para cima do adversário, passa, cruzou. Olha o Lucas Rabelo, acabou perdendo, achamos no segundo gol. O Bangu jogando muito, o Bangu jogando muito bem. E olha aí, troca de passos novamente. A bola vai sobrar para o Matheus. Colasso! Matheus Bernardo, que belo gol do Bangu, que fora da área, colocou consciente no campo do goleiro, saiu para o abraço, fez o coraçãozinho para a galera. Bangu 2x0, 38 minutos do primeiro tempo. Já estava ali cuidada a factura, olha aí, que golaço. Gol bonito de ser. E aí, um detalhe que eu chamo a atenção aí do técnico Douglas Silva, olha aí, aquela saída de bola no Totózinho, que o Fluminense quis fazer com o Manchester City, olha aí. Perdeu a bola, cruzamento, dando trabalho aí para o goleiro Alon Gabriel. Agora, segundo tempo de jogo, o jogador do Marília quis sair. Jogando sozinho da zaga, perdeu a bola, o Bangu recuperou e quase, quase, quase. Agora é o lance do terceiro gol, olha só. Novamente bola de pé em pé, o Vitinho, excelente garçom, joga demais. Tocou para o Matheus Bernardo, ele vai lá, dribla o goleiro e... Bangu 3, Marília 0, 23 minutos do segundo tempo. Que tranquilidade, que estreia maravilhosa e foi comemorar com a galera da Castores, hein. Rapaziada da Castores foi até lá, 12 horas, 14 horas de ônibus, para ver o Banguzão jogar. Isso é que é legal, olha aí, ó. Olha o lance de novo para você. Olha o Vitinho, bonito, tocou. Olha aí, que tranquilidade, não deu para o viar, que é o goleiro do Marília. Olha aí. Finalzinho de jogo, Felipe, meu rei, tocou, bola na ponta, chegou, triblou, olha a chance. Vai fazer o quarto gol, tem tudo. Mas não cruzou, foi fominha, chutou no travessão. O Bangu consegue estrear muito bem, Bangu 3, Marília 0. E agora se prepara para enfrentar o Corinthians, que venceu o Giparaná por 6 a 0 na primeira rodada da Copinha. Valeu, Banguzão!